Onde é você, madame? Eu tô aqui na entrada do teatro e olha só, olha só quem tá chegando. É a Angélica. Ih, tá toda enrolada. Chegada a Angélica aqui. Ela tá toda enrolada com essa caixa. O que é essa caixa, Angélica? Ih, isso aqui é um presentinho, um presentinho que é surpresa pro Fausto que eu tô trazendo. Um presentinho, rapaz. Olha, minha amiga. Presentinho, mas peraí, isso aqui explode, não? Pode ser. Faz barulho? Pode, faz, faz barulho. Olha, é surpresa, mas é um presente que eu acho que ele vai amar. Então tá bom, Angélica. Olha lá, Faustão. Angélica e sua caixa-bomba. Maravilha, daqui a pouco, Angélica! Uma das atrações do Domingão chegando, só porque hoje eles iam que... Reunindo o fã-clube de São Paulo, Turma de Sampa, para enfrentar o fã-clube de Belo Horizonte. Vem aí, uma das mais queridas estrelas da televisão do Brasil, ela é Angélica! E aí, uma das mais queridas estrelas da televisão do Brasil, ela é Angélica e sua caixa-bomba. Como sempre, estava demorando. 4h16. Aí o que acontece? Neste momento, disfarçadamente, o apresentador tem que dar uma volta para realmente... Sacanagem. Você entrou correndo, né? Pode esperar. Não, descansa um pouquinho aqui. Ah, não, para lá, cheguei, pô. Não, não, pode descansar um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho de enxave. Todo domingo, estão puxando o tapete. Fala a verdade, Renatão. Ninguém avisa. Na verdade, parece que é sacanagem, não é isso? É, eu acho que é sem querer. Sem querer? Todo domingo, às 4h17. Sem querer, querendo um pouquinho. Obrigado, Renatão. Atenção, porque ela... Não precisa nem se maquiar. Não precisa se pentear, pô. Ela está sempre bem arrumada, não tem que vir para a televisão. Tem gente que entra na televisão que parece que vem de... É, o final de baile de forró, sabe? Às 4h da manhã, tudo suado, desodorante e vencido. Ela não. Ela, pode ver, ela está sempre perfumada, não é verdade? Parece que ela sai da caixa sempre. Ela é a Angélica! Olha! Presentinho! Oi, gente! Eu estava pronta já. Está mesmo? Eu estava só esperando aí. Você falou, Angélica! Eu estava no camarim, eu falei, sou eu. O que é isso? Eu não quero nem saber da Angélica mais agora. Eu creio gordinho, tem presente. Olha aí! É um presente, é uma bomba. Poxa, mas é tão delicado. Poxa, a vez. Tira ele para você ver. É deu? Olha aí. Não, não pode ser. É muito pequeno, é muita gente para comer, senhor. Ele não quer muito. É muito pequenininho. Olha como é delicadinho, ó. Olha aí. Brincadeira, olha. Olha lá. Coisa de louco, uma brincadeira, Angélica. Porque agora tem mais gente em casa, né? É, você nem vai ver isso aqui. Esse ovo aqui na viagem já vai. Obrigado. Vou colocar aqui do lado. Um beijo, aliás, parabéns. Você já viu algum gordinho que vai em festa? A dona da festa dá aquele prato de brigadeiro para levar para a mãe, não tem isso? Sim, tem. Você lá no São Bernardo não tinha, pelo menos, né? Direto. A minha mãe nunca viu brigadeiro. Na viagem de volta eu comia tudo. Se eu somar o que eu já recebi naquelas festinhas de bom bocado, queijadinho e brigadeiro, chegava em casa e minha mãe, ela não mandou nada para mim, não mandou nada. Estava, sabe onde? Aqui. Então, esse ovo, por exemplo, aqui, nossa senhora. No avião? Na ponte aérea? Na ponte aérea. O lado do caçulinha. Eu sabia do caçulinha na ponte aérea? O cara que dorme, ele rouba o lanche. É, o cara do lado dele, dorme e rouba o lanche. E vende no aeroporto. Coisa de louco, brincadeira. Hoje, na pé da galera aqui, que a gente quer saber das novidades da Super Angélica, que começa o ano como sempre abençoada. Porque, veja bem, fazemos sucesso como cantora, como apresentadora, com as novidades do programa. É legal isso, né? Ai, Bárbara, eu estou tão feliz, eu estou muito feliz. O programa estreou, o programa novo agora, essa semana. E foi a resposta do público, que é o que mais importa mesmo, foi maravilhosa, sim. A gente trabalhou muito, mas o programa está do jeitinho que eu esperava que ia acontecer. O Jorginho e o Fernando foi assim, um anjo, está sendo um anjo junto com a gente no trabalho. A equipe toda está se dedicando muito, até o pessoal todo aqui, mesmo, do teatro, todo mundo. Para que o programa fique lindo, né? E eu espero que fique cada vez melhor. Eu estou muito feliz, agora tem o programa que estreou, logo, logo a gente vai ter um quadro aí. A gente está conversando para ver se vai ter um quadro também no Fantástico, para os jovens, para as crianças. Tomara que esse ano seja um ano muito especial. Foi para você, parabéns. Estava louca para falar isso. Obrigado pela lembrança. Parabéns, fiquei tão muito feliz. Para a Lara, parabéns também. É tão bom, né? Quando vem uma criança, assim, acho que vem... É verdade. Especialmente eu já tenho uma criança na casa, né? A Magra já estava acostumada comigo como filho. Agora acabou o coitado da Magra, está acabado. Agora não tem jeito. Afinal de contas, você começa o ano no profissional muito bem. E no pessoal? Você acha que realmente no pessoal você consegue administrar bem também a tua vida? Ou existe um interesse muito forte e isso atrapalha? Pode você ser uma pessoa independente, uma pessoa que trabalha desde os quatro anos de idade. Isso ajuda ou atrapalha? Embora você seja uma mulher super sensual, super bonita. Ah, eu acho... Acaba atrapalhando um pouco, né, Fausto? Eu acho que... A gente falar que não acaba porque as pessoas conhecem, me veem na TV e tal. Ficam sempre com aquela imagem. Eu sou muito o que eu sou aqui. Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. Mas existe toda uma fantasia que as pessoas acabam criando e tal. E isso faz com que as pessoas não se aproximem tanto. Ficam com medo de se aproximar. Quando se aproximam, se aproximam cheio de dedos. Ou você também fica ressabiada? Ou seja, se a pessoa que vai se aproximar de você, se é uma pessoa que está interessada na angélica artista ou na angélica mulher? Está interessada em conhecer o meio ou está interessada em conhecer a angélica? É difícil também? Isso também bate de vez em quando. Mas eu procuro tirar isso um pouco para poder estar sempre aberta a conhecer pessoas novas e tal. Já sebrei a cara algumas vezes. Porque eu estou sempre buscando pessoas especiais. Eu tenho um carinho muito especial de fã. Um amor muito especial. E as pessoas que se aproximam de mim têm que ter esse respeito que eu tenho com os fãs. Tem que entender a tua vida, lógico. Tem que entender a minha vida e tem que ter um respeito muito grande. Quer dizer, eles querem saber se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou namorando, se eu estou isso, se eu estou aquilo. E eles merecem saber isso. Eles merecem saber. Eu mereço dividir as minhas alegrias com eles. Porque eles me dão muita alegria. Então essa pessoa tem que entender muito isso para... Ou essas pessoas tem que entender muito isso para conviver comigo. Porque eles vão estar sempre do meu lado. E quem se aproximar vai ter que conviver com isso de uma forma muito tranquila. Maravilha. Essa é a nossa querida Angélica. Nesse início de Domingão. Toda de a sua aqui. Curtindo esse sucesso. E principalmente, Angélica, normalmente esse tipo de interesse que o povo tem, que o público tem, é natural ou realmente a imprensa tem muito mais interesse? A gente sabe também que tem muitos artistas que fazem da vida pessoal o marketing. Abrem totalmente a vida pessoal e depois reclamam da imprensa. Você, como é que você se posiciona com relação a isso? Olha, eu me preocupo com o que o meu público quer saber. Não me preocupo. Eu procuro evitar falar algumas coisas até para a imprensa. E aí parece que eu não estou querendo falar para os fãs. Não é isso. É porque a imprensa aumenta. Às vezes vem. Às vezes... Então, o que me importa, quer dizer, eu tenho um espaço na televisão, quando vem no seu programa, no meu programa, de abrir meu coração e falar as verdades. As coisas que estão realmente acontecendo. Então, eu procuro. Eu já fui muito de abrir minha vida. Eu usava, às vezes, o repórter mesmo como analista. Eu falava tudo. E isso, eu estou começando a aprender agora, aos poucos, a dar uma segurada. Porque você vai falando, falando, falando. E aí perde a mão, perde o limite da história. E tem que ter um certo limite, porque senão a imprensa viaja, né? Então, o que me importa é que os meus fãs saibam as verdades todas. E sempre, quando eu puder, eu vou estar falando. Agora, a imprensa, eu estou tentando dar uma segurada na minha vida pessoal e tudo, para que... Eu sempre tive um convite muito legal com a imprensa. Se você está namorando, todo mundo comenta se você está namorando. Se você não está namorando, todo mundo fala. Ih, o que está acontecendo com ela? Ela está sozinha, está solitária, está chorando pelos corredores. Como é que é? É, sempre assim, né? Não dá. Não dá para ficar sozinha, gente. Não dá. Fica todo mundo sempre especulando muito. Faz parte do trabalho da imprensa. Eu entendo tudo isso. Sempre tive uma convivência muito boa com a imprensa. E as pessoas também não me imaginam que isso pode acontecer, né? Porque as pessoas falam assim, olha, uma mulher, trabalhando uns 4 anos de idade, bonita, nasceu abençoada, com uma família super legal, cheia de fãs, com uma angélica. Essa mulher não tem um momento de solidão, um momento de infelicidade. Mas ficar sozinha de vez em quando é muito bom também. Aliás, eu gosto muito. Eu tenho essa coisa de ficar, às vezes, querer ficar no meu canto sem falar com ninguém sozinha. Até mesmo para cair a ficha, né? Ah, bom. De tudo que está acontecendo na minha vida. Tem que ter. Tem que ter um pouquinho desse espaço. E é isso que eu estou falando da imprensa. Às vezes, você acaba não podendo nem ficar sozinha, né? Porque tem alguma coisa errada. Mas não tem nada errado com isso. Mas você nunca, ou seja, você não procura a imprensa para falar da sua vida pessoal e tal? Não. Apesar de, como a imprensa sempre me procurou muito, graças a Deus, isso é bom. Porque é sinal que está vendendo, que as pessoas compram para saber da minha vida. Isso eu fico muito feliz. Mas como a imprensa sempre me procurou muito para saber da minha vida pessoal, parece que eu estou querendo falar. E não é. Não é isso. É porque eles me procuram. Eu sempre falo. Eu sempre tive uma convivência muito boa com a imprensa. E, como eu falei, eu estou tentando aprender agora, de uma forma legal, a evitar falar de alguns assuntos. Para que eu não fique sempre obrigada a falar, entendeu? Seja sempre obrigada a falar. Por isso. Maravilha. Se não, começa aqui o negócio. Está namorando hoje quem? O Thierry Figueira? Ah, não sei. Quem que vocês acham que eu estou namorando hoje? Já falaram de quem? Falaram de quem? Do Maurício Matar, Thierry Figueira, do Rodrigo Santoro não está namorando. Do Maurício, o Marcelo, quem mais? O Marcelo já namorou. O Marcelo Faria, quem mais? Quem mais? Já falaram muita gente. Já falaram muita gente. Quem? Eles sabem tudo. O Russo. O Russo. O Russo é o namorado especial da Angélica. É uma casa antiga. Atenção porque agora então já para a coisa não ficar russa, porque é o seguinte, nós vamos saber aqui, quem sabe mais hoje da Angélica, se é o fã clube de Belo Horizonte ou o de São Paulo. Atenção, vamos começar aqui. Por exemplo, Belo Horizonte, quantos integrantes tem o fã clube? Temos aproximadamente 50 integrantes. Maravilha. E o de São Paulo? 6 mil associados. O quê? 6 mil? Brincadeira. Atenção. Isso não significa nada. Pode ter 6 mil aqui, tem 50 lá e 50 sabe mais do que 6 mil. Você sabe disso, né? Por isso que a gente vai para aquele para o ímpar. Vamos ver. Aquele para o ímpar emocionante. Para o ímpar. Para. Então você é ímpar, sabia? É apresentador inteligente. Vamos lá. Para o ímpar aqui. Opa. 6. É para. Então, atenção. Começa. Vocês. Atenção. Primeira pergunta, valendo 10 pontos, é o duelo de fãs da Angélica. Atenção. Valendo 10 pontos. Por enquanto, é só para vocês. Qual foi o primeiro concurso de beleza em que a Angélica ganhou o primeiro lugar? O primeiro concurso em que ela ganhou o primeiro lugar. Olha o tempo. Dá um tempo para eles, caçolinha. Música para pensar. E a lá. A reunião. E nada. Rapidinha. Foi no programa, a buzina do Chacrinha, quando ela tinha 5 anos de idade, né? Não. Ah, errou. Vocês sabem? Vamos ver se sabem, então, desse lado. Foi no mesmo concurso, quando ela tinha apenas 4 anos de idade. Também está errado. Olha aí, está vendo? Ninguém está exceto aqui. Foi em São Bernardo do Campo, não é isso? Foi em São Bernardo do Campo. Eita. Olha aí. E a família comemorou comendo frango com polenta depois. A doutora família, né? Oi, meu amigo. Eu tenho certeza, pô. Foi. Foi no Clube Havaí, né? No Clube Havaí eu ganhei uma faixinha. Eu tinha 3 anos, mais ou menos, mais ou menos isso. Foi o primeiro concurso, aliás, que eu participei e ganhei. Olha aí. Você se achava bonitinha quando você nasceu ou não? Só seu pai, sua mãe, a Márcia, falavam, ah, essa é demais. É uma gracinha. Não, eu não achava nada, não. Eu não, não achava. Você acha que tem defeito? Você acha que quando se vê no espelho, você ainda é exigente de falar, ah, podia melhorar aqui, melhorar aqui? Ah, não vou falar os defeitos que eu acho, vai todo mundo reparar no defeito, Fausto. Mas eu sei, Paz. Não, não. Pouco. Vocês acham que ela tem defeito aí, não? Tem. A galera, nenhuma, ah, 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 o amigo lá levantou revoltado, falou, que isso? Tem, todo mundo tem um pouquinho. Ele falou que vai dar uma cacetada no teu espelho, que o teu espelho é falso, olha. Atenção, que na primeira resposta, a galera de Belo Horizonte não conseguiu acertar. Vamos lá, agora para São Paulo, essa aqui, ó. Qual a cidade que reuniu o maior público no show da Angélica até hoje? Qual a cidade? Reuniu o maior público da carreira da Angélica no show. Atenção, já tem? Resposta, vamos ver. Manaus. Quantos mil? Duzentos mil. A cidade, o nome e o endereço das pessoas que foram. Acertou. Manaus, 1990. Duzentas mil pessoas. Duzentas mil pessoas. E esse show foi histórico, assim, porque eu estava doente nesse show. Eu estava mal, aberta, eu comi um peixe aquele, aquela coisa de comer, né? Tucunaré, pirarucu, tambaqui. Pirarucu, o suco de cupuaçu. Nossa senhora, olha aí. Foi uuuh, entendeu? Aí eu fiquei de cama. Aí eu fiquei de cama e fui fazer o show com glicose e tal. Estava super mal. E fiz o show, acho que passou a duzentas mil pessoas. Na hora que eu entrei no palco, foi, passou. Aí eu voltei para o hotel, mal zona. Foi o show, né? Foi o show. O resultado da infecção durou também, lógico. É, tá vendo? Artista é normal ter essas coisas também, tem gente que não. Agora na campainha, vamos lá. Agora na campainha, vamos ver. Tá dez pontos para São Paulo, nem um ponto no Belo Horizonte ainda. Atenção, na campainha agora, quando eu disser valendo. Olha a pergunta agora. Temos quatro informações sobre Angélica. Umas verdadeiras, outras mentirosas. Tem que acertar tudo. O que é mentira, o que é verdadeiro. Atenção para as informações. Angélica Dora Cardi. A. Angélica tem mania de comprar cremes. B. Angélica Dora Dormir Bastante. Calma, minha filha. A Matamosca aqui, calma aí, não. Opa, calma aí. Tem quatro aqui. Galera dorme. Galera, desde sexta-feira, eles estão assim lá no... Angélica, bateu. Qualquer coisa, bateu tudo aqui. Olha aí. Atenção. Então, agora, e a última cor preferida dela é o vermelho. Atenção, não falei ainda, Valendo. Calma, não. Não adianta buzinar isso aqui, já está tudo ligado isso aí. Agora vai ligar. Então, vou fazer de novo para... Angélica Dora Carne. A. Tem mania de comprar cremes. B. Adora Dormir Bastante. C. E a sua cor preferida é o vermelho. Valendo. Brincadeira, cacetada. Vamos lá, peraí, gente. O que é mentira e o que é verdade? A letra A é mentira. Certo. A letra B é verdadeira. A. A letra C é verdadeira. A. E a letra D é falsa. Atenção. Angélica Dora Comer Carne. Não. Me dira. Não. Bom, tutão. Tem mania de comprar cremes? Ai, tem. É verdade que a Márcia, no último viagem, comprou um cinto de segurança, para você passar tanto creme e escorrega à noite, que você pode dormir em outro apartamento. Não, isso também não. Não, não. Aconteceu ainda. 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 Adora dormir bastante? Adoro. Você é duro de acordar cedo? É duro. Olha que cara. Você acorda de manhã assim de bom humor, tipo chefe de excursão, não? Bom dia pra família, não? Não, não é assim também, não. Eu acordo, eu não gosto de tempo. Seu pai, seu pai que é um santo, foi te acordar às quatro da manhã, vai ver você de cara do lado. Eu vou olhar pra ele e vou dizer assim. Ah, é? Sem chance. Sem chance. Portanto, então verdadeira. Sua cor preferida é o vermelho? Não. Não? Então, ponto! Para o fã clube de Belo Horizonte, 20 a 10. Jogo equilibrado. Atenção. Essa aqui também é difícil. Também na campainha. Em que programa de televisão roubaram a pinta da Angélica? Calma aí, calma. Calma, calma, calma. Ai, que nervoso. Atenção. Calma. Isso é um programa suave. Não é? Aquele negócio de caça talentos, aquela correria deles. Ah, não. Essa menina aqui não, que vai brincar, não. Aqui é uma coisa suave, tranquila. Por exemplo, agora são quatro horas e trinta e dois minutos e tá valendo. Opa, aqui. Vamos lá, São Paulo respondendo. Que programa que foi? Cazer de planeta. Quando? Urgente. Urgente, urgente é, tá certo. Quando? Quando? Não precisa, só o nome. Tá certo? Em 1997. De olho na tela que eu conferi. Vamos ver se tá certo. Ô, produção, quem é essa pessoa? Seu figurante tá atrapalhando, gente. Ué, eu sou Angélica. Vocês me chamaram Angélica, então? Que maneiro, Angélica. Tu não é Angélica nem aqui, nem na China. Eu conheço muito bem a Angélica. Eu também conheço a Angélica. Ela tem uma manchinha maravilhosa na coxa esquerda, que é uma loucura. Ah, muito obrigada. Aham! Você não tem a mancha, você não é Angélica. Como eu não tenho a mancha, imagina? Uh, cadê a minha mancha? Portanto, falando a mais de Caceta e Planeta, nesta terça-feira, a partir da terça-feira agora é semanal. Toda semana, então, você tem Caceta e Planeta. Toda a galera. O Beto Silva, o Marcelo Madureira, o Dela Penha, o nosso glorioso Dela Penha. Quem mais? O Reinaldo Figueiredo, o Humberto de Souza, o Clodo Manel. É a galera toda, a partir desta... E o Cláudio Bussunda, a partir desta terça-feira. Quer dizer que... Você gosta de fazer comédia, né? Adoro, adoro. Eu me divirto muito, assim, fazendo. Você já fez filme com o Renato Aragão, não é isso? Fiz três filmes com o Renato Aragão. Agora vamos fazer um outro filme. Aliás, agora, no meio do ano, eu vou fazer um filme aqui com a Globo Filmes, que está produtora da Globo e tal de filmes. Vou fazer um filme aqui para o final do ano, para dezembro. E aí, no final do ano, eu faço um filme com o Renato para o outro ano. Maravilha! Atenção, porque agora estamos aqui no placar 40-20. Está na frente de São Paulo agora contra Belo Horizonte. Mas agora, atenção, que essa pergunta pode virar o jogo. Valendo 40 pontos. Nós vamos dar uma música. A palavra de uma música, que está gravada no terceiro disco da Angélica, em 1990. Tem que dizer o nome da música e cantar o trecho onde está essa palavra. Atenção, a palavra é dentes. Calma, vamos matar as baratas daqui. Calma aí. Valendo! É difícil essa, hein? É difícil, hein? 1990, está no terceiro disco da Angélica. Nem sei se ela lembra. Eu acho que eu não lembro. A palavra é dentes. Dentes. Isso. Vamos aproveitar e já posicionar os dois monitores. Não dá para enxergar nada aqui para a galera ali. Atenção, olha o tempo. Vamos lá, loirinha. É... Ela é Angélica de Belo Horizonte. Ela é Angélica de Belo Horizonte. É lá, é lá. Pode ser o amor mostrando os dentes. E no lugar desse meu futuro... O nome da música. Magia no ar. Errou. Vale ou não vale, Dércio Costa? Vale o trecho ou vale o nome? Vale o trecho. Vale o trecho. Valeu, então. 60, 40. Olha, é difícil, hein? Porque ela cantou o seu trecho bonitinho, tá certo? Foi, foi, certo? Foi, foi. Em 1960, eu passei o trecho e o nome. É verdade, aqui. Atenção agora, então. 60, 40. Valendo agora 50 pontos. O importante aqui, na verdade, não só a disputa, mas principalmente é demonstrar o amor, o carinho que os fãs têm por um ídolo. No caso da Angélica. Então nós temos aqui o fã-clube de Belo Horizonte contra o fã-clube de São Paulo. E atenção que essa é a decisão. Valendo 50 pontos. No caça talentos, Angélica é a fada bela. O que acontece se a fada bela beijar um homem? Atenção porque eu não falei valendo ainda, não tá valendo. Quando eu falo valendo, é um jeito de falar valendo mesmo. Agora eu tô falando valendo que não tá valendo, entendeu? Então, atenção porque é o seguinte, ó. A Angélica não quis falar, mas ela tem um namorado ciumento e por isso que esse personagem não pode beijar ninguém aqui, isso? Na época. Ah, na época. Ah, então tá certa. Olha aqui, é verdade. Grandes revelações do Domingão. Agora. Atenção. Pensei que era coisa da Márcia. Atenção. Hã? Atenção. Valeu. Brincadeira. Ih. Ih. Peraí, foi junto. Opa. Foi junto. Dispararam os dois aqui ao mesmo tempo agora. Foi, foi. Foi ou não foi? A galera tá olhando aqui os dois, olha aí, a galera tá centralizando. Eu sabia que na Globo não funciona a campainha, viu? Alô, dona Marlúcia, vamos acabar com a campainha da TV Globo, viu? Atenção, mais uma chance então, desempate. Valeu. De novo, cara. Valeu. Um momento, por favor, vamos perguntar aqui. Dando vocês um pouquinho, Angélica. Tá, então tá, né, então. Atenção. Gente. É o povo na TV. Quando isso acontece, o apresentador fica com cara de babaca ainda maior. Então, o que acontece? Quando as duas campainhas, a palavra, musicário Manuel, para a palavra do senhor diretor geral. As campainhas tocando ao mesmo tempo. Com a fria confusão, o clássico falo ímpar. Muito obrigado, perfeitamente. Então, o doutor Neto Costa disse que está cancelado a campainha na TV Globo. Nós temos aqui um departamento de efeitos especiais. Vocês ficam dando risada aí, toda encolhidinha, galera. Olha a aeróbica aqui. Você viu, Renatão? Olha lá. Todo mundo aqui, ó. Todo encolhidinho, com ar condicionado. Daqui a pouco elas vão começar. Olha o sorriso delas. Olha. Elas estavam chorando agora. Amaldiçoando a gente. Agora fica tudo morrendo de frio. Ao seguinte, então. Depois dessa disputa que só poderia acontecer com os fãs clubes da nossa... É, os fãs clubes da nossa gloriosa... É, fã clubes, não certo, né? Da nossa gloriosa Angélica e de máquina aqui. A partir desse momento, por excesso de tecnologia... Certo. Nunca mais vamos ter essa porcaria aqui. Nossa. Então, agora vamos de para ou ímpar, então. Para a última pergunta. Atenção. Para ou ímpar agora. Atenção. Para, ímpar. Vamos lá. Atenção, já. Ganhou. Ganhou. Então, atenção. São Paulo responde. Atenção. É a chance de São Paulo. Tá 60 a 40. No caça talentos, Angélica e a fada Bela. O que acontece se a fada Bela beijar um homem? Ela vira humana. Meu Deus. Calma, mano. Como? Deixa de ser fada. Ela vira humana. Certo? É. Se beijar, vira humana, deixa de ser fada e perde poder. Ponto, portanto, para São Paulo. 90 a 60. Vitória é dificílima aqui na galera. Na última rodada. E agora com as feras Juliana, Giovanna, Michele e Mirella. O Beto, o Kiko, o Alex Lindomar, Márcia, Flávia, Crenci e Vanessa. O Brasil inteiro vai casar com a Angélica. Vamos lá, gente. O Brasil inteiro, hein? Vai lá, São Paulo e... Lápis de cor, bicicleta, bombom. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pilipim-pim, chocolate, pompom. E tudo que era menos, gira mais. Lápis de cor, bicicleta, bombom. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pilipim-pim, chocolate, pompom. E tudo que era menos, gira mais. O meu braço está sorrindo. Sei que é de brincadeirinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Vou tumbando e o mar parece caramelo com baunilha. Se você só pensa em crescer, esquece. A infância é minha ilha. Terra do nunca, bye bye amanhã. Eu vou brincar de índio para sempre lá. Vivo na infância, vida em pé, ter fã. Andar de pressa é muito devagar. O meu braço está sorrindo. Sei que é de brincadeirinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Eu vejo o relógio acelerar pra trás. Pilipim-pim, chocolate, pompom. E tudo que era menos, gira mais. Vou surfando e o mar parece caramelo com baunilha. E você só pensa em crescer e esquece. A infância é minha ilha. O meu braço está sorrindo. Sei que é de brincadeirinha. Lá no arcoíris do que tal eu vou pular a amarelinha. Um novo sucesso para a amarelinha. Pular a amarelinha. Dia 11 no Metropolitano. Dia 11 no Palace dia 12 no Metropolitano. Angélica. Sucesso, saúde. Pra você e pra sua família toda também. Um beijão na mãe lá. Obrigado. Obrigada. Angélica. No duelo de fãs aqui no Domingão. Os agradecimentos à galera do fã clube de São Paulo. Fã clube de Belo Horizonte. Essa galera super animada que veio aqui prestar a sua homenagem a Angélica.